Bom dia! Ótima semana pra você que já clicou aí pra ouvir uma palavra de Deus pra tua vida e eu tenho uma ótima notícia. Deus tem uma palavra pro seu coração. Uma palavra antes de mais nada para edificar a sua fé, para acrescentar esperança na sua vida, pra que você se lembre que Deus não está alheio aos seus problemas, pra que você saiba que Deus conhece o endereço da tua casa, está olhando pra você e quer falar com você. Hoje é segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. Eu sou Ney Santos e essa é a palavra de hoje. Hoje, por volta do ano de 1996, eu estava passando por uma situação de desemprego. Então, a única alternativa que eu consegui foi comprar algumas coisas no Paraguai pra poder vender aqui no Brasil. E quando eu fui lá pela primeira vez em 1996, eu não tinha a menor experiência, não tinha amizade com ninguém e resolvi ir por conta própria e comprar aquilo que eu estava pensando em comprar sem nenhuma informação. Quando eu cheguei, eu já fui direto naquilo que estava mais fácil, até por preguiça mesmo. Eu vi aquele pessoal indo longe, eu falei, ah, eu não quero saber disso. Aí tinha alguns camelôs ali pertinho e eu fui comprando tudo de camelô. Resultado, eu trouxe pra casa um punhado de bugingangas, coisas caras e de péssima qualidade. Me ferrei. Não deu pra acrescentar muita coisa no preço, porque eu já paguei caro. Também não dava pra acrescentar muito pela má qualidade dos produtos. Enfim, levei a pior. Mas na segunda vez, eu segui o conselho de um outro amigo, um outro comprador experiente, que já havia ido muitas vezes. E ele disse, Ney, quando você chega ali, você não pode ir comprando dos primeiros que aparecem. Você precisa ir mais lá pro fundo, você precisa gastar sola de sapato. Porque lá na frente, onde está longe dessa muvuca, lá você encontra alguns lojistas que conseguem produtos bons, com preços bem mais em conta, especialmente porque eles não estão muito à mão. Ou seja, então lá eles conseguem diminuir o preço e você encontra produtos nas lojas. Ney, fuja daqueles que estão vendendo avulsos, aqueles camelôs. Muitos deles só vendem bujingangas e coisa ruim. Bom, com isso eu consegui ir mais pro fundo e constatei que, de fato, se a gente tiver paciência de ir mais à frente, de a gente andar um pouco mais e ir nas lojas, nos locais mais seguros, lá você consegue comprar coisas com preço melhor e você também tem garantia na maioria dos produtos que você compra. Mas olha, por que eu estou te contando essa história? O que ela tem a ver com a palavra de hoje? Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse Existe uma vida maravilhosa. É a vida onde nós conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível viver essa vida. É possível experimentar essa vontade. E, para isso, nós só precisamos assumir uma postura diante de Deus. E qual é essa postura? Paulo nos dá essa informação. E qual é a informação? Primeiro, apresentar nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que ele está falando aqui sacrifício vivo? Porque o sacrifício da era Moisés era um animal morto. Era um animal que era sacrificado e apresentado morto ali no altar pelo sacerdote. Podia ser um novilho, um cordeiro. Agora, na era Jesus, já não é mais matar animais para oferecer como sacrifício. É matar a carne. Paulo diria Isso ele escreveu aos Colossenses 3, 5. Jesus diria Em resumo, isso significa usar a sua liberdade para se decidir por Deus e ir ao encontro dele. É isso que é o que pode ser chamado de um culto racional. Tem a ver com uma adoração sincera. É você se oferecer inteiramente a Deus. Então, esse é o sacrifício vivo, que pode ser chamado de culto racional. Agora, tem uma segunda coisa que nos ajuda a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Em algumas traduções da Bíblia vai estar escrito Não se amoldem aos padrões desse mundo. Em outras palavras Ei, vocês querem ser felizes? Vocês querem encontrar alegria, satisfação, realização na vida de vocês? Não vão pelo caminho das pessoas desse mundo. Porque as pessoas desse mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem de tal forma que elas são impedidas de avançar, de se submeter a um sacrifício de ir além, de cavar um pouco mais e então experimentar as riquezas de um relacionamento com Deus. Eles preferem pagar caro por algumas bugigangas que eles encontram facinho ali, através da promiscuidade, através das drogas, através do poder, através das riquezas. Eles são mais ou menos como o meu comportamento quando fui pela primeira vez lá no Paraguai. De preguiça de buscar a presença de Deus, de conhecer um pouco mais a si mesmo e conhecer a Deus, de preguiça de negar as suas vontades, eles se contentam em ter uma vida iludida com esses prazeres passageiros. E olha, são prazeres que promovem alguns segundos de felicidade, alguns segundos de alegria, mas junto com eles trazem às vezes dias de ressacas, de tristezas. Prejuízos materiais, emocionais e principalmente espirituais. Em nome de algo tão passageiro, eles comprometem a eternidade. Mas os que não se conformam, aqueles que vão além, aqueles que não se amoldam a esse mundo, que não se conformam com esse mundo, com esse século, eles se esforçam. Eles descobrem as grandes riquezas de um relacionamento com Deus e assim podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que eu quero pedir a Deus agora em oração. Deus bondoso de graça, bondade, misericórdia, eu rogo a ti que cada pessoa que me ouve agora não se contente com esses prazeres ilusórios dessa vida, mas que eles possam ir além, que eles possam descobrir as riquezas de estar na tua presença, de experimentar a tua bênção, a tua companhia, experimentar a vontade do Senhor em suas vidas. Ó Deus, que cada pessoa que me ouve agora tenha força, tenha ânimo, tenha vigor para ir além, para não se conformar com essas porcarias que nos oferecem, as drogas, a promiscuidade, os relacionamentos tão fúteis e muitas vezes banais, apenas para ter alguns segundos de prazer. Ó Deus, que as pessoas que me ouvem agora possam buscar ao Senhor, possam buscar a tua presença para desfrutar do céu aqui na terra. Ó Pai, ajuda com que cada pessoa possa ter paciência de esperar em ti aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós, porque a tua palavra nos diz que quando nós esperamos em ti, quando nós nos agradamos em ti, o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração, e assim nós comeremos o melhor dessa terra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Ei, deixa eu te pedir uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Talvez para você não significa nada e você às vezes até se chateia quando eu peço isso, mas é muito, muito importante. Por favor, aperta o like, não deixa de apertar o like e compartilha esse link com mais pessoas no Facebook, no WhatsApp, mande para os seus contatos e assim você também me ajuda a espalhar a palavra de Deus. Porque olha, os soldados de Satanás trabalham 24 horas espalhando pornografia, inclusive para as nossas crianças. Custa para você espalhar a palavra de Deus? Claro que não. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te dê um dia repleto de boas realizações. O Senhor Jesus te ama.